Música São infinitos e não há razão pra cantar Olha Cristo e sua vida vai mudar Então sorria partilhando essa alegria E assim transmita muita força, muita união Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar Olha Cristo e sua vida vai mudar Meus amigos Desde tão tristes você deve sempre cantar Pois quando juntos cantamos a alegria vai começar Música 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 A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, o amor que só tem que já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, o Jesus que vem do nosso Senhor. Vem cantar uma música pra essa rapaziada do clima agora, pra que eles cantam lá na sala. Vem cá, Mariana, canta aqui na frente com a gente. Não, você tem uma ajuda. Vem cá, Mariana. Eu sou feliz por que ele é meu amigo. Eu sou feliz porque ele é meu amigo Eu quero ficar por feliz Eu quero ficar por feliz Eu quero ficar por feliz Sempre estou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro e fora Não tem baixo Sempre estou feliz Mais uma última agora então Um pouquinho devagar mais Um pouquinho devagar Um pouquinho mais Porque eu mesmo ainda estou feliz Lord, I need you live on time Lord, I want to sing your praises I'm so glad in my life I'm so glad you came to say this Português. 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 que estão vindo, já está na nossa igreja. Às vezes é lá, às vezes é no meio de fato. E assim nós somos. Agradecer a cada um de vocês por vocês estarem aqui com a gente. Bom, a nossa programação hoje é uma programação, vamos tentar deixá-la bastante dinâmica. Nós vamos precisar de muita participação. A primeira atividade bíblica que nós teremos será a Corrida Bíblica. Vai ser dirigida com os nossos amigos, os meus amigos. Os meus amigos, os meus amigos. Ele vai ser. É, primeiro pode ser. Mais ou menos. Pode ser, mais ou menos. Pode ser, seis trios. Isso tudo?